Cês tão rindo de que aí, moleque? Cês tão rindo de... Rapaz, cês ganharam de sorte, moleque. Sorte! Sorte? Sorte! 9x3 é sorte? 9x3 é muita sorte! É pouca sorte! Não é, não. É sorte, não é não? É. É sorte. Então tá bom. Vamo marcar outro jogo, uma revanche. Aí a gente vai saber se foi sorte ou não. Tão dentro? Entraço, rapaz. Vi que não tem medo de nada, tá dentro. Mas presta atenção. O próximo jogo vai ser aqui no Rocket, na casa dos Vicks, entendeu? Pode ser em qualquer lugar. Marca o dia, a hora e me avisa. Então tá, eu vou marcar, mas prepara que cês vão tomar ensaboada, mano. E saboada dos Vikings? Só se vocês trouxerem água e sabão aqui no Rocket, vai ser muito difícil. Vaza daqui, moleque. Vai treinar, vai treinar, vai, vai. Vaza, vaza. Palhaço. É. Ô Beto, 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 Beto. A gente vai ter os ideias dos moleques na revanche, rapaz. Pode deixar ali. Tá com medo. Ô Beto, não me leva mal, cara. Mas a gente vai perder de novo. Sem o Bernardo, nosso time não é páreo pro Dennis, cara. É, né? Se dar uma de barranha, tu não me ferrei, velho. Olha só, se a gente perder em casa, as doações desses caras não vai dar pra aguentar, hein? Na moral, a gente pagou o maior mico na frente de todo mundo e eu ainda tô todo suado. Até o Rodrigo, que era o nosso hiper mega trunfo, ele se embaralhou nas próprias pernas, fez um treco muito louco. Galera, eu avisei pra vocês, cara. Sem rir, eu não consigo sambar, tá? Não custava rir um pouquinho? Rir assim, é? Rir assim, rir. Tá maluca, cara? Na frente de todo mundo. Quer pagar o maior mico? E vem cá, a culpa disso tudo é sua, tá, Jutapeg? Ninguém mandou você beber meu dente. Ninguém mandou você botar o dente no meu copo d'água? Eu tô enjoado até hoje, viu, menina? Não, 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 não. Gente, pera aí, pô. Também não adianta ficar colocando a culpa de tudo no Rodrigo Xinho, né? Pô, ele pagou um mico na frente de todo mundo igualzinho a gente. E, além do mais, ele tá banguela, né? Não, concordo com a Juju, sabia? Eu acho que, ainda mais, a gente devia fazer uma rachucha e comprar um pivô pro Rodrigo. Tá vendo? Galera, se vocês fizessem isso por mim, sabia? Eu ia adorar e amar vocês forever para sempre muito, sabia? Muito mesmo, cara. Sabe, eu tô meio sem grana aí. Ficar com um sorriso assim não dá, não. Não vou pegar nenhuma gatinha. Tadinho. Vamos fazer isso pelo Rodrigo? Não vai pegar nenhuma gatinha, Rodrigo? Então, Jutapeg, eu acho que a gente tem que deixar o Rodrigo assim, porque sobra mais mulher no mundo pra gente, hein? É isso, meu rei, mano. Toca aqui. Gente, sério? Tá bom, eu entro na vaquinha pro dente do Rodrigo. Sobrou só eu? Entro também, pô. Valeu, galera. Valeu, muito obrigado de vocês. Ó, são dez, viu? Valeu. Olha que delícia que eu trouxe pra você. Não, mãe, não. Não, eu não quero comida. Minha filha, faz dois dias que você não come nada. Chega de jejuar, minha filha. Você vai comer agora, com ou sem fome. Tá, mas eu posso ir no banheiro antes? Tá, vai. O que foi, minha filha? Oi, mãe, eu tô fraca. Eu não tô conseguindo levantar. Fala, Nick. Oi, gente. Onde é que você pensa que você vai? Vai. Sai do carro. Aham, vai sair do carro sem me dar um beijo. Sem chance. Ah, entendi. Era assim que você fazia, né? Com as piriguetes que vinha atrás de você? Claro que não. Elas tinham que dar um beijo antes de entrar no carro. Safado! Vem cá, você almoça em casa hoje? Almoço. Tá, mas vamos logo que eu tô morrendo de fome. Calma aí, soma um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho. Tá bom, chega. Vamos? Já, não. Sério, sério. Bernardo, vamos, né? Vamos almoçar. Fome, entendeu? Vamos almoçar. Almoço, almoço. Almoço, muita fome. Muita fome. Meu filho, eu pensei que você não viesse. Eu nem achei que nós íamos te encontrar. Eu também não sabia que você ia almoçar aqui, né? Não. É, a gente não vinha mais desmarcar uma reunião e a gente resolveu arriscar pra ver se dávamos a sorte de encontrar os nossos filhotes em casa. Vocês deram a maior sorte porque encontraram os filhotes e a Nora. Nora? É com muito orgulho que eu apresento a vocês agora oficialmente a minha namorada Cristiana, minha mãe, meu pai e a minha irmã. Maninha. Prazer. Bobo. O amor embobeça a todos. Seja muito bem-vinda, Cris. Vamos comer? Vamos sentar? Vamos. Vou pegar a cadeira pra você ali. Cristiana, sabia que você é a primeira namorada do Berto? Sabia, Clarinda. Espero ser a última. Obrigada. Nada. Bernardo, carta pra você e pra Cristiana. Hã? Pra nós dois, que estranho. Já tem correspondência endereçada pro casal, é? É o que tá escrito ali. É o que tá escrito aqui, não. Abre, Bernardo. São duas fotos idênticas do nosso beijo no campeonato. Gente, pela segunda vez. Uma. Lê aí, lê aí. Tem negócio escrito. Tem. Parabéns, vocês têm mesmo que ficar juntos. Felicidades ao novo casal. Gente, que estranho. Quem será que mandou isso?